É o seguinte aí galera, FIFA Mobile saiu para o mundo inteiro mano, agora você tem na pré-história pra gente baixar E eu quero fazer um pequeno tutorial de ensinando vocês aqui como jogar ou como fazer pra vocês não desistir do jogo mano, porque A primeira vez que vocês entrarem no jogo, vocês vão querer desistir do jogo, porque o jogo na verdade tá meio esquisito mano Essas cores aqui mano, o painel mano, olha pra vocês o painel como tá esquisito mesmo mano Pra você que joga muito FIFA 15 e vai entrando FIFA Mobile, pensando que nossa vai ser igual a FIFA 15, vai ser muito fácil de jogar Não, você está enganado velho, o FIFA tá meio complicado, mas eu vou fazer um pequeno tutorial aqui pra ensinar vocês como fazer Pra vocês não desistir porque o jogo parece, está ruim agora no começo, mas dependendo você vai subindo de leve e vai ficando divertido mano É o seguinte galera, eu vou ensinar poucas coisas aqui nesse vídeo, mas eu vou fazer mais vídeos aqui no canal Ensinando passo a passo de como fazer bem certinho Primeiramente, a primeira dica que eu dou pra vocês, você tem que chegar ao level 10 mano Tem que chegar ao level 10 com certeza, pra daí sim o jogo ficar legal mano, porque aí vai desbloquear as opções que você tem aqui no jogo Primeiramente, vamos falar de temporadas A temporadas é essa daqui ó Você clicou em temporadas mano, pra você jogar ela, você vai ter que estar no level 8, certinho Chegou no level 8, ah mas como eu chego no level 8 Rafael? Mano, é facinho, você vem aqui ó É facinho chegar no level 8 também ó Modo de ataque, olha isso daqui ó Isso daqui são jogos pra você jogar Só que são jogos só de 45 minutos mano, ainda cortado Tipo é muito esquisito mano, só um tempo só pra você jogar Só aqui ó, tipo ó, level 5, level 6, level 5, level 6, level 7, level 9 É só muito fácil, muito fácil mesmo galera Isso daqui vocês não precisam se preocupar Aqui vocês viram que em modo de ataque vocês conseguem jogando e subindo de leve rapidão Aí vai desbloquear o modo temporadas Aí você começa a jogar o level temporadas Aí você começa a ganhar moedas, juntando E assim subindo de leve e ganhando energia As energias você vai usar pra ganhar no evento ao vivo mano Evento ao vivo é o seguinte Como vocês podem ver ali Eu tô com 6 de energia ali em cima, onde mostra ali Onde está os 6, os 16 é na barriga ali em cima Pra ajudar as 24 mil coins ali Aqui ó, tô no level 10, desbloqueia um monte de coisa pra você jogar Aí o jogo fica divertido Porque se não, não fica velho Porque ó, acabou de chegar um convite ali pra ele jogar Contra esse cara o evento ali e tal Ah não, desbloqueou o evento que tava aqui e tal Tô viajando Tá, tava desbloqueado até agora Ele acabou de desbloquear Mas daqui 2 horas e 41 minutos ele desbloqueia de volta Como vocês podem ver tem um monte de coisa pra eu fazer aqui ó Tipo eu me jogar esse campeões aqui ó Ó, tipo eu cliquei aqui Ó, campeões Aqui eu ganho 565 moedas Mais 280 Mais 20 de XP E mais 40 de XP Porque é a primeira vez que eu entro nesse campeonato Ganho mais um pacote de campeões Na primeira vitória que vai ser essa daí né Primeira vez que eu vou jogar agora Eu acabei de desbloquear ela mano E queria mostrar pra vocês Como chegar no level 10 rapidão É só isso galera Primeiramente vocês vêm aqui No modo de ataque começa jogando por aqui Aí chega no level 8 vai desbloquear temporadas Aí você joga temporadas que é muito fácil mano Aí Você volta pro evento ao vivo Joga essas opções aqui Aí quando acabar a tua energia Você espera um pouco Ó, pode vir a energia Tá com 8 minutos Quando acabar aqueles 8 minutos Vai encher de volta Aos poucos Entendendo Quando você vai subir de level Ela enche completamente Toda barrinha Automaticamente Assim você vai conseguir Chegar no level Muito rápido mano E aí depois do level 10 Você vai ganhar pacotes Você vai ganhar jogadores melhores Deixa eu mostrar meu clube pra vocês Meu time Esse meu time Eu ganhei Ó, titulares são esses daqui Ó, esse é meu ataque Esse é meu meio campo E esse é minha defesa Tem jogadores ouro Jogadores prata Jogadores bronze E eu joguei Não comprei nada de coins Tô jogando só aqui De vez em quando Eu junto coins aqui Faço É Trades aqui Eu venho aqui O meu cartão Transferência é aqui Ó Venho aqui e tal Pesquiso Ó Aqui ó Onde você compra jogadores Ó Pronto Certinho É muito fácil Muito fácil Não precisa Você tem medo De jogar o jogo Porque o jogo Tá muito divertido E legal Então é isso Mano Espero que vocês tenham curtido Vou fazer mais tutorial Aqui no canal Daqui pra frente Estão voltando com o canal Agora eu compro tudo Beleza Então é isso Tô ficando Tô ficando Aqui e até a próxima Vida E se continue Seu gostei E compartilhe Vem A nós